Música Fala galera, beleza? Eu com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius Ribbon Galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E dessa vez trago pra vocês, Ben 10 para a versão 1.0.2 do MCP Então se você já curtiu, peçam muito o seu apoio, deixem aquele likezão maroto E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva pra estar recebendo os próximos vídeos Pois temos vídeos novos todos os dias de Minecraft Pocket Edition E o link para dar longe do mod do Ben 10 vai se encontrar aqui na descrição do vídeo Junto com os créditos do criador E aqui na descrição você também vai estar encontrando o link do Block Launch atualizado E é super importante que você use a versão mais atual para que o mod funcione corretamente E vamos lá galera, vou mostrar pra vocês aqui como o mod funciona É por isso que eu estou em terceira pessoa, pra mostrar pra vocês as armaduras, ok? Assim que você instalar, você pode estar clicando nos três pontinhos na aba da espada E logo aqui ao final, você vai encontrar o relógio do Ben 10, que é o Omnitrix E com ele, você vai conseguir estar virando os aliens Basta você estar clicando no chão, vai aparecer essa interface aqui com vários aliens pra você estar aí, né? Se transformando No caso, eu vou virar aqui o primeiro alien Olha só que da hora galera, a skin super bem feita, né? A textura E vocês observaram que aqui no meio da minha tela apareceu bateria full Isso quer dizer que eu estou aí com a armadura full, galera E ela vai começar a descarregar E assim que acabar a bateria, ela vai acabar sumindo E pra estar aqui me transformando em um novo alien de novo É só eu estar clicando novamente com o relógio no chão, certo? Eu vou descarregar ela aqui pra mostrar pra vocês como funciona Olha só, beleza? Tá descarregando, já ficou amarela Daqui a pouco ela vai ficar vermelha Aí, beleza? LOL aqui, né? LOL, sei lá como é que se fala isso em inglês Mas enfim, galera Assim que ela descarregar totalmente Vai estar carregando e vai aparecer o relógio aqui no meu inventário, certo? Então eu posso estar aqui clicando novamente, olha só E posso escolher um novo alien Vou virar agora esse E meu Deus do céu Com esse, eu ganhei velocidade, resistência e absorção 3 E olha só a velocidade desse alien, galera É muito rápido mesmo E funciona do mesmo jeito Vai ficar full a bateria Daí eu vou usar um pouco Ela vai descarregar até acabar totalmente E assim que acabar Vai aparecer aí o relógio no meu inventário, ok? Vamos então aqui fazer um novo teste Beleza? Olha só, tá descarregando Ficou amarela já Assim que ficar vermelho Ela vai estar sumindo, né? A minha armadura E vai aparecer novamente o relógio no meu inventário Beleza? Carregar aqui mais um pouquinho Na verdade, correr, né? Pra descarregar Ok, galera, olha só Voltei a ser a casinha aqui O relógio voltou aqui, né? Pro meu inventário No caso, pra minha mão Basta eu clicar novamente no chão Vai aparecer aqui o menu Vou escolher agora esse E pronto, galera Virei novamente o novo alien Sério, esse mod tá muito, muito fera mesmo Ganhei aqui velocidade, força, salto terminado Resistência Resistência ao fogo Respiração e absorção 3 E você pode ficar usando aí quantas vezes você quiser Assim que descarregar É só você usar o relógio novamente, né? O Omnitrix Que você vai conseguir estar virando um novo alien, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado E agora eu vou estar mostrando pra vocês Como tá instalando esse mod E pra instalar é super fácil Assim que você abrir o Black Clouch Basta você clicar na chavinha E acessar a opção Manage Mode PE Vai clicar nesse mais aqui do lado direito E localizou de procurar o seu arquivo mod No meu caso, ele está aqui na pasta Download Dentro da pasta Mods E o arquivo é esse Ben10Mod.mod.pkg Você vai selecionar E caso ele esteja assim, Disable É só você vir aqui e deixar ele Enable Então você vai fechar o Black Clouch E abrir ele de novo Para que o mod funcione corretamente Então assim que você reiniciar o Black Clouch Basta você criar um novo mundo Clicar nos três pontinhos na mão da espada E aqui você vai encontrar o Omnitrix Que é o relógio do Ben10 Clicando no chão você consegue estar virando o alien Que você quiser, ok? No caso eu vou virar esse bem daqui E ganha aí resistência e absorção 3 Galera, então basicamente esse daqui é o mod do Ben10 Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa aqui o like, compartilha e comenta Porque é muito importante E caso você não seja inscrito no canal Escreve para estar recebendo os próximos vídeos Vai ser uns vídeos novos todos os dias Então é só para ficar por dentro de todas as novidades E aqui na descrição do vídeo Você vai estar encontrando também O aplicativo do canal Baixe o Instagram em seu dispositivo Para estar recebendo os vídeos assim que sair Não mais é isso Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui E até a próxima Fui!